Professor, cadê os concursos? Eu recebo essa pergunta no direct em todo santo dia. Cara, é o seguinte, eu também fiz essa pergunta pra mim. Mas que período nós estamos? Estamos no período de festa, período junino. Então, tanto a Polícia Militar da Paraíba, que é um dos estados que tem a capital do forró, Campina Grande, como também Pernambuco, tem Caruaro e outra cidade. Então, todo o efetivo da Polícia Militar, toda a estrutura de segurança pública desses estados, estão focados totalmente no evento. PMPE, galera, eu não posso afirmar categoricamente porque o cenário tá frio, mas PMPE, eu acredito, palavras minhas, eu acredito que quando terminar o período junino, a Polícia Militar da Paraíba vai votar com tudo. Então, esteja preparado e fique estudando agora, tá? Passar o período junino, com certeza o índice de violência vai aumentar nessas festas aí. Então, eu acredito que o concurso, tanto da PMPE, vai ser ventilado, vai ser voltado a ser falado, mas o da PMPE, eu acredito que o da PMPE vai retomar com tudo. Então, vai estudar, estude, que julho promete coisas muito boas. Notícias boas vêm aí no período de julho, beleza? Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí